Com quase 10 mil torcedores no Olímpico, o Goiás buscava se manter no G4 e o Bentão fugindo do Z4. O time paulista tentou no contra-ataque, Ronaldo dominou, mas David fez o corte preciso. Michael recebeu pela esquerda, trouxe para o pezinho direito e levantou na medida para Lucão fazer o gol, o décimo do artinheiro. Oportunista Lucão, Goiás 1 a 0. E o empate quase saiu neste lance, corte preciso da zaga esmeraldina. Michael de novo, cruzamento de novo, Lucão de novo, mas desta vez ele não alcançou. E nesta cobrança de falta, Anderson Salles empatou a partida, surpreendendo o goleiro Marcos, que tentou adivinhar o canto. A lei do ex, Anderson Salles, Goiás e São Bento 1 a 1. Para melhorar a produção, Maranhão entrou no segundo tempo. Depois do escanteio, David cabeceou, mas ninguém acompanhou. Michael fez o cruzamento rasteiro, Maranhão passou da bola. Michael colocou na pequena área, antes do Lucão, a zaga do Bentão. Mas Michael estava demais nas assistências e desta vez deu certo. Gol de Giovani, o Goiás de novo na frente. O 2 a 1, Giovani dividindo as glórias com o Michael. Bola na área e o zagueiro David ficou reclamando de penalidade na jogada. Nos minutos finais, o São Bento apertou. Hernandes tirou das mãos de Marcos e quase fez contra. E no último lance, falta para Anderson Salles. Mas desta vez, Marcos segurou firme. Final, Goiás 2, São Bento 1. E o autor do gol da vitória do Goiás aqui no Estádio Olímpico, Giovani, foi o último a deixar o campo atender os torcedores. Vitória importantíssima, que mantém o Goiás no G4 do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo difícil, que o juiz meio que deu uma segurada no jogo na hora que eles estavam, que eles empataram, na hora que estava 0-0 também, mas tudo se acabou bem.